Olá pessoal, boa tarde. Eu tô aqui só para tranquilizar a todos que eu tô bem, tá tudo controlado, tanto só na parte energética como na parte física também, um pouquinho cansada e é claro que fica bem evidente para todo mundo que quando a gente está no processo de despertar, a gente sofre esse tipo de situação eventualmente, não tem como não passar por isso e eu gostaria de deixar um esclarecimento e uma resposta, porque dando uma olhadinha hoje, uma pessoa disse que os arturianos eles são ótimos na cura quântica, eles são ótimos na cura emocional, na cura energética, mas que pena que eles não agem muito na parte física. Eu discordo, eu discordo e se fosse assim, ninguém morreria na terra, não é? Nós somos, nós estamos humanos e a gente tem que tentar desconectar a parte humana dentro da espiritualidade da obrigação de qualquer outra espécie não terrena, arturiana, pleiadiana, liriana, felina, de ser o anjo da guarda, o bambambam, o salvador, você não vai parar nunca no hospital, você nunca vai parar no pronto-socorro, você nunca vai sofrer uma crise de saúde global, você nunca vai se gripar, você não vai se acidentar, você não vai nada. Oh, como eu estou decepcionado com os seres benevolentes que me guardam. Não existe isso, porque dentro do processo de despertar, isso acontece. Então, tirando isso a limpo, eu continuo grata, porque tudo que nos acontece e nos parece uma coisa significativa, oh, o início de um sofrimento, oh, eu estou num hospital, oh, eu estou numa emergência, poderia ser muito pior, eu poderia não estar aqui, né? Como nos shorts, na playlist, tem lives que eu fiz para vocês, quando eu estive internada com infecção urinária, não é? E eu fiz lives dentro do quarto e conversei com todo mundo. Então, não é uma live que eu estou fazendo agora, mas eu estou expressando que eu estou bem, aqui é a minha cozinha e vem calor. E tá tudo bem, não é? Chegaram a normal, cogitar, né? Já que eu estava sentindo dores pelo corpo, quiseram que eu fizesse um teste, né? Para saber se eu não estava com uma variante aí da crise global. E eu estou muito tranquila. Eu sabia que não ia acontecer nada disso. Por quê? Porque a gente que está no meio da espiritualidade, a gente que mexe com determinados assuntos, não é algo que eu vou exigir de ninguém, eu não tenho que exigir nada, nem nada, é obrigatório dentro do despertar, para ninguém, muito menos para mim ou para você. A gente está fazendo apenas o quê? Cumprindo a nossa missão nessa forma, na forma humana. Então, se eu tenho que passar por dores, eventualmente, porque um ser regressivo me identificou e me colocou como alvo de um ataque, para mim é um privilégio. Eu me sinto honrada. Eu estou fazendo alguma coisa que está valendo a pena. Então, não é agradável, é claro, mas não fique pensando que... Oh! Como é que essas coisas acontecem se a mandala de cura, se os arturianos agem na cura quântica. Eu não pensei nem em pedir cura quântica, porque eu já sabia, eu já tinha identificado o que era. Ontem, houve um episódio muito grande de tosse e hoje, simplesmente, 99% da tosse desapareceu. Problema na garganta também. Acontece muito isso. Por quê? Porque, para que eu passe informações para vocês, para que eu faça pesquisas, não, mas para que eu passe as informações que eu tenho passado para vocês, de baixo de orientação e fazendo pesquisa, eu preciso da minha voz. Eu preciso da minha voz 100%. Eu não posso estar rouca, eu não posso falar e minha garganta ficar doendo depois. Tem que ser algo que flua. Então, tem sido muito legal passar por todas essas experiências e eu me sinto extremamente feliz e é gratificante saber que isso une vocês, que isso faz com que vocês se unam para enviar energias de cura, de proteção uns aos outros. Quando leem comentários e veem que a pessoa está sofrendo por uma perda ou está sofrendo por uma outra situação, então... Esqueci de colocar no silencioso. Então, é bom haver essa interação entre vocês, porque nós estamos interconectados, interligados, nós somos fractais da fonte criadora e não há nada que eu tenha que esconder de vocês, não há nada que seja dito no canal, que tenha alguma modificação no seu contexto, na sua coerência. Ninguém coloca nada ali para chamar atenção, para ser sensacionalismo e quando há um pedido para que vocês emanem cura, proteção, energias positivas em relação a mim, é porque está acontecendo essas coisas. Então, eu tive esse dia de descanso hoje, foi me dado um atestado e daqui a pouco vai ter vídeo. Agora, eu não posso dizer para vocês sobre o que vai ser, porque nem eu sei, né? Não tenho como dizer. E na pesquisa que eu estou trabalhando, eu tive que interromper a pesquisa ontem, por causa dessa situação que veio, não é? E, mais uma vez, eu quero ressaltar com veemência isso. Não fiquem pensando que, dentro do despertar, enquanto vocês estão pesquisando, enquanto vocês estão se aperfeiçoando no amor próprio, na expansão da consciência, na jornada do autoconhecimento, vocês vão passar batido, sabe? Nada de ruim vai acontecer com vocês. Nós conhecemos esses termos terrenos, né? O ruim e o bom, o alto e baixo, os extremos. Então, o universo não vê dessa forma. É claro que o universo, o sofrimento, a dor, o sofrimento, você não pode, de repente, estar com uma imensa dor de cabeça e ignorar a dor de cabeça e dizer assim, não, eu sou da verdadeira luz e eu estou protegido. Puxa, os arturianos vão me dar uma cura agora e eu não vou ter mais dor de cabeça a partir de agora. Não, não acontece assim. E não precisa falar sobre isso, porque eu acredito que todo mundo que está aí assistindo é adulto e maduro o suficiente para entender isso. Então, não tem motivo para ficar explicando sobre isso. Sofrimento. O sofrimento é uma coisa que, como humano, ou você exacerba ou você recebe com gratidão e diz por que eu tive que passar por isso, né? Por que que isso aconteceu, né? Na realidade, retificando o que eu acabei de falar, não é nem necessário perguntar por quê. Às vezes é para que você tenha algo para testemunhar. E para quê? Para que isso aconteceu? Não é? Eu estava fazendo a pesquisa ontem, já vendo as informações, fazendo anotações, para que depois eu fosse fazer as pesquisas que complementassem o conteúdo, porque não é um conteúdo simples, não é um conteúdo curto. Talvez precise ser dividido em duas vezes. E tem gente que pergunta, a gente já não falou demais sobre os regressivos, sobre o que eles fazem? Não é tempo de agora. A gente fala de tudo, gente. A gente fala tanto como está indo o processo da transição do planeta. A gente fala como é que está indo as ações geopolíticas. A gente fala sobre tudo, porque é absolutamente preciso estar consciente de tudo, porque você está num planeta. Esse planeta é o nosso lar enquanto estamos humanos. Então, eu estou aqui como a Cláudia. Mas quando eu deixar de existir, quando chegar a minha hora, que pode ser daqui a... espero que não. Daqui a meia hora, pode ser daqui a cinco anos, eu não sei. Vem cá, Lua. Não é? É, vem cá. Aqui, Colinha. Então, eu não vou existir mais. Eu vou voltar para onde eu vim e aceitar com certeza outra missão em outro lugar que estejam precisando da minha essência e voltar na forma em que for, porque essa é a minha existência, o motivo da minha existência. Esse é o motivo de eu ter vindo para cá. E eu não vou perder minutos falando de coisas banais. A gente tem que falar de coisas concernentes, sim, ao nosso planeta, para que a gente vá acompanhando os acontecimentos geopolíticos, que a gente vá acompanhando os depoimentos dos outros que enviam, não é? Os seus depoimentos, falando o que passaram, falando o que ocorreu e também levando em frente o procedimento de retirada de implantes até quando nos for permitido, não é? E quando a gente passa por alguma coisa assim, tá ótimo, tá bom, tudo bem. A gente tem que aprender com isso também. E eu agradeço profundamente, eu sou extremamente grata a vocês que fizeram meditações ontem no horário do vídeo, às 21 horas, e a vocês que nesse momento eu estava na emergência, sim, do hospital. E eu sou imensamente grata por cada sentimento enviado para a minha essência de amor, de proteção, de carinho, de afeto. E, nossa, como é que eu vou expressar essa gratidão, né? Que a gente continue junto e, é claro, né? Eu ia falar pouquinho, mas acabou sendo um videozinho. Então, ela está aqui sempre, sempre, sempre aparecendo, né? Sempre. Calma, calma, calma. E hoje a gente vai trabalhar porque... Olha as patinhas sujas, ó. Estou mostrando essas patas sujinhas. Por quê? Porque se meteu onde não devia. Não é? Estou falando onde você se meteu. Perto de um vaso de planta que eu tinha acabado de molhar e o vaso escorreu e a criaturinha aqui foi para perto. Ai, que coisa fofa, que coisa linda, que amor! Então, pessoal... Opa! Glupi! Glupi, glupi! Oh, meu amor! Então, terminando esse papo nosso com essa delícia aqui, essa fofura, a maior interpretação. São exatamente 16 horas. Então, terminando aqui, esse bate-papinho rápido com vocês para dizer que está tudo bem, passou. E virão outras situações para mim, para vocês. Então, tchau! Que vocês tenham força. Que vocês tenham noção e consciência de quem vocês realmente são fora do corpo biológico. E que se alguma criatura humana tem uma essência regressiva e ela te deseja mal, e, especificamente, você é o alvo dela, Rejoie! Rejoice! Talvez! Enjoy! Também! Desfrute! Se alegre! Não tenha raiva dela! Não deseje mal a ela! Tenha compaixão, tenha piedade, tenha misericórdia! Porque, às vezes, essas pessoas, elas pagam um preço muito grande. Estou evitando aqui agora, que eu estou vendo a sombra, né? Um pouquinho de olheira, claro. Elas pagam um determinado preço para ver o mal na vida da outra pessoa, que elas implicam, que, na realidade, não são elas que implicam. É aquilo que está nelas, que não gostam daquilo que vê em nós. Então, coloca a cachola delas para funcionar. Como é que eu vou fazer essa pessoa ficar triste, ficar deprimida, ficar isso, ficar aquilo? Então, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo. E a gente tem que transmitir é o quê? É compreensão, compaixão, empatia. E não sair do nosso foco, porque esse não é o momento, definitivamente, de sair da trilha, do caminho. Porque o tempo está correndo muito, aceleradamente. Vocês que têm acompanhado outros canais, eu não acompanho. Mas não é porque eu diga que fulano e fulana não me agradam, não tem nada disso. Eu não acompanho, porque eu não tenho tempo. Não é? Não tenho tempo. Então, eu não tenho como dizer que o canal de fulano e ciclano é ou não é da verdadeira luz. E mesmo que eu tivesse tempo, eu não diria. Porque não está em mim essa missão. Eu não vim para cá para julgar as pessoas. Eu vim para ajudar a humanidade. Eu vim ser ajudada, em primeiro lugar. Porque se eu não tivesse sido ajudada, curada e tivesse sido retirada do fundo do fundo do poço, eu não poderia estar aqui hoje falando com vocês com essa naturalidade. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo apoio para quem supoia o canal. E dizer que mais tarde a gente vai estar aí com um conteúdo, talvez não muito complexo, porque é uma pesquisa que está sendo extensa. Porque quando a gente recebe essa informação, quando a gente recebe esse insight, a gente procura dar início, meio e fim. Não adianta ter só o início. Não adianta ter só o fim. Cadê o meio? Não adianta ter o fim e o início. Cadê? Tudo tem que casar. Uma peça, outra peça e outra peça. Para formar um conteúdo coerente para todos vocês. Como foi o conteúdo de Dionísio. Então, a gente falou que realmente não iria comentar mais a respeito da situação. Como não, não vamos comentar. Mas, algumas coisas que aconteceram no passado, ficaram no passado, mas deixaram sinais. E hoje, quando olhamos para o passado e olhamos para esses sinais, nós percebemos que, na verdade, eram evidências. Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês, num conteúdo orientado, porque eu não busquei por ele, ninguém aqui buscou por ele, ninguém fez pesquisa por ele, ninguém pediu por ele, simplesmente ele surgiu. E quando ele surge, ainda há a pergunta, né? A fonte criadora, através do Eu Superior, esse conteúdo surgiu. E aí, surgiu para ser compartilhado com o pessoal ou surgiu para ser um motivo de tirar meu tempo, minha energia, para que eu fique pesquisando uma coisa que não tem nada a ver e que não vai ajudar ninguém. Então, depois que passa por muitas situações, por muitos questionamentos, é que a gente faz o conteúdo e a gente libera para vocês, de uma forma que vocês possam compreender de uma maneira coerente e concreta. E algo que, se vocês ouvirem duas, três vezes, como aconteceu nos outros conteúdos, vocês vão perceber que não tem muito a pensar, né? Tudo casa tão perfeitamente, né? Minha filha está abandonando raminho para a mamãe. Então, vem cá! Então, tudo casa tão perfeitamente que não há necessidade de ficar fazendo conteúdo posterior, explicando, porque foi tão explicado que não tem mais o que dizer. Então, é isso. Gratidão. Vem cá, Lua. Dá tchau para o pessoal para dizer que daqui a pouco a gente vai dar aqui. Quer não? Aqui, Colinho. Tá? Então, não quer. Então, até mais tarde, né? O conteúdo aí, peçam a fonte que dê a orientação certa. Sempre certa, né? Oi! Então, a orientação certa do conteúdo para hoje. Aquilo que vocês precisam ouvir. Aquilo que vocês estão pedindo. Tá bom? E gratidão. Já estou na minha casa. Está tudo bem? Muita paz, muito amor, muita sabedoria, discernimento. E, principalmente, para todos nós, muita da verdadeira luz. Tchau, tchau. Até mais tarde. 21 horas. Tchau.